Música Nós estamos realizando aqui hoje uma ação social em Pernaltina, na comunidade do Vale do Amanhecer é uma ação social programada pelo Instituto Filhos do Brasil, que é um OSCIP e que é apoiada pela Comunidade das Nações. Nós contamos hoje aqui com aproximadamente 200 voluntários que são não só dos Filhos do Brasil, mas de todos os ministérios da igreja e temos a expectativa de atender cerca de 800 a 1.000 pessoas da comunidade. Música Nossa função é estar instruindo as crianças, dando palestras de higienização bucal, de como escovar o flúor, a importância da escovação, da higienização. Estamos fazendo ações de escovas, aplicando o flúor, pastas de dente e aí explicando para elas a importância, que a saúde começa pela boca. O senhor já foi ao dentista antes? Não, até hoje não. Vou fazer limpeza e distrair um dente. Por quê? Porque ele dói, né? Aí eu não tenho condição de fazer limpeza particular. Música Maquiagem, cabelo, rugo ótimo. Música Hoje a gente está vendo que tem uma carência muito grande, principalmente aqui, em atendimento médico. Então, assim, muita gente vem para renovar a receita, tem gente que tem o diagnóstico, mas nunca realizou o tratamento e sempre vai nos postos, vai no hospital, mas está tudo cheio e não tem oportunidade de acompanhar certinho. Eu recebi oração, agora, eu achei bom. Bom, maravilha. As coisas de Deus, tudo é bom. Não é? Porque eu sou evangélica também e gosto de cantar. Como diz o slogan publicitário, se você não puder fazer tudo, faça tudo o que você puder. E se cada um fizesse a sua parte, a gente teria um Brasil diferente. E nós estamos aqui com centenas de voluntários, ministrando as necessidades das pessoas, médicos e advogados e odontólogos, e distribuindo cestas e cortando cabelo, salão de beleza, tanta coisa linda acontecendo aqui. O balanço é extremamente positivo e nós queremos fazer muito mais isso, que Deus nos dê recursos, condições para poder aprimorar o nosso foco e trabalhar socialmente. A igreja tem um papel social extremamente importante e eu realmente acredito que a igreja é a solução para as questões, as mazelas, as dificuldades da sociedade. Legenda Adriana Zanotto